A vacinação contra a poliomielite, né, tá baixa, a adesão tá bastante baixa, a procura aqui na região é quase, é muito pequena. A gente até falou essa semana que tem sido de cada 100 uma criança só vacinada, então isso é bastante complicado. E as cidades estão, assim, com alternativas, buscando, né, alcançar a meta. Em Rio Preto a gente viu, né, a gente vai até falar ainda nessa edição de novo, que eles estão indo às escolas. Mas aqui em Aracatuba, além de, né, aumentar a imunização, tentar aí, eles estão oferecendo até ingressos de circo pra criançada que for vacinada. Bacana, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá, né, Priscila? Como é que tá sendo isso? Boa tarde. Boa tarde pra você, excelente tarde pra você, Andréia, excelente pra você também nesse sábado que tá acompanhando a gente. É como diz aquele velho ditado popular, né, Andréia? Quando a oportunidade bate a porta, tem que aproveitar. E a Secretaria Municipal aqui de Saúde de Aracatuba tá reunindo todas as oportunidades, por quê? Eles querem atingir a meta, só que não é de 95% como preconiza, não. É de 100%. Como é que eles vão conseguir isso? Atraindo, tendo uma cereja no bolo pra atingir esse público-alvo tão especial. Vamos conversar com ela, a parecida Nava aqui de Aracatuba, inclusive já está em suas mãos, o ingresso para esse circo que chegou na cidade, tem curta temporada e é um jeitinho de chamar os pais e as crianças para se imunizar, é isso? Sim, com certeza. Foi uma parceria muito boa e muito atrativa. Então, pra quem comparecer aqui no shopping Aracatuba, na faixa etária, né, de um ano e menor de cinco anos, e tomar a gotinha, vai ganhar o ingresso pro circo. Vale lembrar que a imunização contra a poliomielite é muito séria e a gente quer reverter pra chegar em 100% da meta, você acha que consegue? Sim, nós vamos conseguir sim, porque nós estamos entendendo já uma mudança na população, porque nós tivemos, lamentavelmente, um caso fora do Brasil confirmado. E nós não queremos isso aqui na nossa cidade, no nosso país, não chega, não podemos correr esse risco. Então, muito bem, muito obrigada. Lembrando pra você que quer agariar o ingresso, lembre-se, chegando no Aracatuba Shopping, no Praça, no Praça Nova também, e no Multishopping hoje, até às 8 da noite, no Multishopping até às 3 da tarde. E domingo também, nesses dois shoppings, neste mesmo horário. O pai que trouxe a criança de um ano até cinco anos incompletos, leva o ingresso. O horário também está justamente no ingresso. O ingresso, inclusive, você consegue aqui no Aracatuba Shopping, tá bom? Lembrando que o ingresso é uma cereja no bolo, porque a principal atração e o principal show é ficar imunizado contra a poliomielite. Com você, Andréia. É isso aí, não pode deixar a doença voltar não, né, Priscila? Muito obrigada pelas informações.